Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de Cristo, Obrai por nossos pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria. Cheia de graça. Mãe de Deus, Bendita foi a vossa entre as pessoas. Bendita é o fundo do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Cristo, Obrai por nossos pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Obrai por nossos pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. 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 Amém.